Olá, eu sou o Gabriel Manfredi e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Ultimamente vocês vêm me mandando muitas mensagens no Instagram, no direct do Instagram, nas fotos mesmo e até mesmo aqui nos comentários pedindo pra eu testar alguns brinquedos, comparando com alguns objetos só que na vida real, ou seja, brinquedo versus objeto de verdade. E é exatamente este, como vocês já viram aí no título também, o tema deste vídeo. Vamos começar então apresentando nossos escudos, porque hoje iremos comparar o escudo de verdade, que é este daqui, versus o escudo de brinquedo, que eu já vou mostrar pra vocês. Esse escudo, aliás, galera, eu que construí ele, ele é de metal de verdade, na verdade a grossura do metal que eu utilizei é bem fininha, então ele não é tão forte assim também. Eu fiz com aquelas antenas de TV por assinatura, que são menores, eu peguei e cortei ela, pintei e depois coloquei essa alça aqui, ó, pra gente poder prender o braço. E essa aqui também, só que essa aqui acabou dando uma saída aqui, eu preciso consertar ela ainda. Se vocês quiserem assistir, tem um tutorialzinho completo pra você também fazer este escudo na sua casa, eu vou deixar o link aqui na descrição pra vocês darem uma olhadinha depois. Mas sinceramente eu curti demais esse escudo, mano, ele é muito realista, olha isso aqui, olha isso aqui, ó, não pareço o Steve Rogers de verdade? É assim que ele chama, né? Não lembro o nome dele? Deve ser. Capitão América, vamos chamar de Capitão América. Mano, igualzinho aqui, ó, até a beleza do cara aqui, ó. E a gente vai comparar com a versão de brinquedo, que é esta daqui. E, na verdade, na hora que eu fui comprar, eu achei que o negócio parecia muito maior, pelo menos pela internet o negócio parecia grande. Mas quando chegou aqui, chegou esse tamanho disso aqui, parece mais um frisbee do que propriamente o escudo do Capitão América, mas é ele que vamos utilizar. E ainda por cima veio com um martelo, mano, veio o martelo do Thor, deixa eu tirar ele aqui, porque depois, por enquanto a gente não vai utilizar ele, então vamos deixar ele de lado. E, bom, galera, o nosso brinquedo aqui, ele vem nessa embalagem de papelão mesmo, com aqueles negocinhos de prender pão, sabe? Vamos tirar aqui, pra gente conseguir abrir e pegar o nosso brinquedo. Mano, isso daqui, pra vocês terem uma noção, você encontra por 20 reais de qualquer camelô, foi bem baratinho mesmo. Ó, a gente tira aqui, tem outra coisa, nossa, mano, parece muito um frisbee, eu acho que isso aqui é um frisbee. Aí, tirei este, vamos tirar este daqui também. Aí, olha, vem com um adesivo aqui, mano, e é cheio de estrela, na verdade o escudo nem é, nem tem esse desenho aqui, tem muita, muito mais estrela do que o necessário. E ele é pequenininho. Ó, aqui a gente ainda tem um elástico colado com cola quente, sei lá, mas, mano, aqui temos o nosso escudo do Capitão América de brinquedo. Mano, isso aqui eu acho que é um frisbee, vamos ver se funciona como frisbee. Pega aí, pega aí. Lança pra mim, lança pra mim. Uh, pega aí, pega, pega. Aê, lança, lança. Enfim, galera, mas isso daqui como um frisbee funciona perfeitamente. Mas não é esta a ideia do vídeo. O que a gente vai fazer é o seguinte, a gente vai comparar os dois com testes, por exemplo, arremessando coisas e tal, porque afinal isso aqui é um escudo e a obrigação, a função de um escudo é nos proteger. Então vamos atirar umas coisas assim e ver se ele consegue proteger ou o que ele consegue proteger, porque isso aqui não vai aguentar muita coisa não. Galera, olha a diferença entre os dois. Já começa que o tamanho é absurdamente diferente, isso aqui é bem maior. E o desenho, a estampa desse negócio aqui não tem nada a ver com o Capitão América, né? Pelo amor de Deus. Mas eu juro pra vocês, quando eu fui comprar na internet, era o desenho. Me enganaram. Safados, metralhas, me enganaram. Vamos começar então testando, só que vamos começar com este escudo de plástico aqui. E a gente vai fazer o seguinte, primeiro a gente vai testar a resistência do escudo, tacando coisas e eu vou tentar defender com ele. Vamos começar, o que a gente pode começar atirando, mano? Um carro. Um carro. O problema é que o carro é muito pesado pra gente pegar. Não tem nada no bolso aqui. Ah, achei um tomate no bolso. Vamos tacar um tomate, segura aqui pra mim. Vamos ver se eu consigo defender aqui, vai. E o nome é responsável de serra. E se eu jogar com muita força de propósito também, não é responsável disso. Vai. Olha, até que estamos inteiros. Ó, galera, o escudo ainda está inteiro. O tomate também está inteiro, só fez um rasguinho aqui, ó. Ó, o outro rasguinho aqui. Ele deu uma leve amassada. Vamos jogar mais uma vez aqui pra gente testar novamente. Agora um pouco mais de perto, vai. Olha, mano, meus reflexos estão absurdos. Porra, eu me sujei de tomate, velho. Hã? Me sujei de tomate. Dessa vez o tomate começou a dar uma sangrada, digamos assim. Já sei, mano, vamos fazer o seguinte. Eu vou jogar muito alto o tomate e tentar com o escudo me proteger. Vamos ver o que vai dar esse negócio. Pera aí, pera aí. É um, é dois, é três e... Eu tô perdido. Eu joguei muito pra longe. Ele explodiu, voou tudo em mim. Caramba, eu errei o alvo. Pera aí, vamos tentar de novo. Agora também é um banho de tomate. Bom, mas até que com o tomate, nosso escudinho de plástico foi bem eficaz. Vamos partir para um próximo desafio dos testes do nosso escudo, que será o seguinte. Eu tenho aqui três tipos de bola. Uma de borracha, bem molinha. Uma de tênis, que já é um pouquinho mais dura. E uma de beisebol, que já é muito mais dura. Ela é meio que de madeira. Acho que é de madeira, o material que é feito ela por dentro. E a gente vai atirar e ver se a resistência agora do nosso escudo vai ser suficiente para nos proteger ou não. Vamos começar então com a bolinha mais mole, que não vai fazer nada, eu acho, né? Mais uma vez. A bolinha de plástico foi muito fácil, não fez nada. Vamos agora partir para a bolinha de tênis. Vai. Ela aguentou, mas deu uma doidinha aqui. Vamos de novo, vamos de novo. Pegou no meu dedo. Olha isso. Não erra, taca aqui. Agora o objeto que a gente vai testar é a bolinha de beisebol. Só que a gente vai fazer uma coisa diferente. Eu vou pegar o nosso escudinho aqui e vou deixar ele, vai ficar aqui. E a gente vai arremessar com toda a nossa força. Na verdade, eu prendi ele um pouco mais aqui para cima que vai ficar mais fácil da gente arremessar e vamos jogar a bolinha. Um, dois e... Ah, errei. Taca só para mim. Bom, aparentemente ainda está inteiro. Como se arremessa é uma bola de beisebol. Ah, errei. Nossa, mano. Quebrou o brinquedo. Arrancou uma lasca do brinquedo aqui. Olha isso. Nossa. Bom, não é mais tão resistente quanto eu achei que era, não. No mesmo lugar a gente acertou. Nossa, agora arrastou mais. Olha o que aconteceu com o nosso brinquedo, mano. Vixe. Já destragamos tudo o nosso brinquedo. Bom, galera. Já deu para ter uma boa noção do que o nosso escudo de brinquedo foi capaz, mano. Para o brinquedo, eu acho que ele conseguiu atingir seus objetivos com sucesso. Mas agora é a hora que a gente separa os homens dos meninos. Temos aqui o escudo de verdade. E é ele que vamos testar agora. E galera, nesse brinquedo era um conjunto que vinha o escudo do Capitão América e esse martelinho do Thor aqui. Mano, esse martelinho parece ser bem legalzinho. Se vocês quiserem, eu posso fazer tipo um vídeo também semelhante a esse aqui, testando martelo do Thor de brinquedo versus martelo do Thor de verdade. O que vocês acham? Comenta aqui embaixo. Por enquanto ele fica guardadinho lá. Bom, vamos começar então a testar isso aqui. Mas vamos... O que você tem no bolso aí, mano? E no outro? O que você tem no outro? Nossa, mano. Joga isso daí. Pode jogar. Vamos ver se esse escudo vai proteger. Nossa, velho. Explodiu, mano. Olha isso daqui. Tava podre. Eu não sabia que tava tão podre assim. Deu até umas hordinhas, ó. Que nojo, mano. Já que tá todo sujo já isso aqui, vamos completar a sujeira agora testando o tomate. Vai. Na época que eu fiz, eu só fiz ele e deixei ele guardadinho. Eu nunca tinha testado. Mas por ele ser de um material fino, um ferrinho bem fino, Eu achei que uma batidinha já amassava, mas até agora ele é muito da hora, mano. Afinal, galera, esse escudo aqui é feito de vibranium. Então, taca o tomate de novo. Vamos ver se a porcaria vai fazer alguma coisa aqui. Nossa, olha, fez nada, mano. Não fez nada. Vamos testar também as bolinhas que a gente testou lá naquele outro escudo. Primeiro testar com essa bolinha aí, que é a bolinha de borracha. Aqui não fez nada no outro. Acho que isso aqui não vai fazer nada ainda mais. Vai. Nossa, velho, você tá muito vesgo. Você tacou no meu pé, mano. Intacto, mano, intacto. É, galera, aquela bolinha a gente já sabia que não ia fazer nada. Vamos então testar agora a bolinha. Qual que é? Mostra aqui. Essa daqui, que é a bolinha de tênis. É, meus amigos, esse escudo aqui está intacto, indestrutível. Vamos partir então pra última bolinha, que é aquela. A destemida, a maligna, a bolinha de beisebol. Ih, errei de novo. Escudinho está intacto. Aqui está o resultado dos dois. É óbvio que a gente poderia testar coisas muito mais fortes nesse escudo também. E nesse aqui poderemos testar coisas muito mais fáceis. Mas eu preferi achar um meio termo de objetos ali, de coisas que daria pra testar nos dois e comparar razoavelmente, né? Porque nunca um brinquedo vai ser mais forte que uma coisa de verdade. Mas é isso daí. Eu gostaria que vocês comentassem aqui embaixo qual você acha que venceu. Escudo de verdade ou escudo de brinquedo? Comente aqui que eu quero saber. E se você quiser que eu faça o vídeo do martelo, comente também aqui embaixo. E compartilhe este vídeo com todos os seus amigos. Se inscreve aqui no canal. Aqui do lado eu estou deixando dois vídeos muito legais. Assiste ele aqui que vale a pena. Você não vai se arrepender. Um abraço a todos e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!